Opa galera, beleza? Fica feliz pra ver o canal e hoje estamos aqui para ensinar a vocês como fazer shorts sem ter o botãozinho aqui, tá? Porque muita pessoa fica... eu vi no YouTube, tá? Muita pessoa fica assim, com dúvida de como criar shorts, tipo... E é só na sorte... não, não é só na sorte, tá? Só tô falando que alguns podem pensar nisso Porque é o seguinte, quando você publica um vídeo normal, igual o meu, esses vídeos daqui, às vezes eu publiquei normal esses shorts daqui E foi transformado em shorts, tá? Bom, isso porque é o seguinte, é o formato, tá? Não é sempre por causa do tempo, mas é o formato do vídeo, se ele vai ficar bom ou não, tá? Porque eu tentei de alguns outros vídeos aqui, como esse daqui, eu tinha gravado esse vídeo, só que eu tô regravando agora Bom, esse vídeo aqui de Jason May, Romo's, Edit, AMV, foi o vídeo que eu tentei transformar em shorts E ia dar certo, mas só que, quando eu fui ver como que ia ficar, não ficou tão bom por causa do formato Porque o formato, esse formato que ele tá agora, é melhor em vídeo do que em shorts Então, vamos lá Eu fiz um vídeo aqui, e transformei ele em um formato bom Eu vou tá ensinando pra vocês como que faz isso, tá? Esse negócio que eu fiz é no CapCut Mas calma, não precisa de você fazer isso pra fazer um vídeo de shorts, tá? Isso é opcional, não é obrigatório Então, vamos lá Depois que vocês terem o seu vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na aba de shorts Ou você pega um shorts seu mesmo E entrei no meu shorts aqui Pronto Vocês vão apertar no botãozinho de áudio Aperta em salvar Depois em visualização Depois que vocês fazerem isso O que que vai acontecer? Epa Pronto Você apertou no X Aí galera, aí em cima tem 15 O que que é isso? Você pode já apertar de novo Que vai transformar em 60 Que é 15 segundos ou 60 segundos Para o shorts Bom O que vocês vão fazer agora? Vocês podem gravar do jeito que vocês quiserem Eu tenho o tableto porque eu tô tampando a câmera aqui É... Aí... Se vocês quiserem um vídeo que vocês jogaram Vou botar aqui no cantinho aqui, ó Clicou Seleciona seu vídeo Meu vídeo é de um minuto em um Ou seja, vai eliminar um minuto Bom Aqui está Esse vídeo assim Quando eu tinha feito esse vídeo Não tava bom Tava horrível pra falar a verdade Porque as falas Não apareciam direito Tá? E agora tá muito brabo mesmo, tá? Então vamos lá Depois de vocês ter feito isso Você aperta em concluído Se você quiser editar Você adita Coloca algum texto Você que sabe Alguma ferramenta do shorts Se você quiser Você usa, tá bom? Então Vamos esperar aqui Processar E tal Bom galera Depois de ter carregado Vai aparecer Epa Você aperta o X de novo Aparece isso daí Você aperta nesse Vzinho Ou check Como algumas pessoas falam Então Depois disso É só pra você esperar Vai aparecer aqui O seu vídeo Se você quiser editar Você pode Como eu tinha dito pra vocês Você aperta em próxima Depois de ter apertado em próximo Vai aparecer aqui Vocês podem ver Que realmente mudou alguma coisa Agora tá Legente Seu short Ou seja De qualquer jeito Vai ser transformar no short Tá Bom O público Você pode deixar em público Ou privado Seu jeito que você quiser Isso daqui É tudo Toda configuração sua Permite todos os comentários Isso daqui A maioria das vezes É só Vídeo normal É só no YouTube Studio Que você pode fazer isso YouTube Studio No Google Ou no aplicativo móvel No celular Bom Aí você pode estar colocando No seu título Vou colocar aqui É Vou te cortar em pedaços Aí aqui Vou colocar assim Só o menos Do braço Do braço Quase que eu coloquei Bom Aí eu vou colocar aqui Alguma bandeirinha Aqui pro Brasil Pronto Só pra dar um Um choque Em Brasileiro Bom Agora você pode colocar Hashtag Se você quiser Ó Algumas pessoas perguntam Ah Tem que colocar Hashtag Shorts Não precisa Mano Isso daí É Falso Tá Não é verdade Se você quiser fazer Você pode Pode até ser que funcione Porque eu não sei realmente Se funciona Mas tá Vamos colocar aqui Jason Man Pronto Depois Depois de você Aperta em enviar Shorts Beleza Agora galera Você já pode sair Dessa área Daqui Agora Vamos esperar Publicar Pronto 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 galera Voltei aqui E que Como vocês podem ver O short Deu certo Tá Era pra estar aqui Se eu publicasse Uma versão normal Provavelmente Ia estar aqui Por conta de um minuto Tá E por causa do formato Mas como eu mudei o formato Fez o negócio Tudo certinho Aí ele apareceu Aqui Em formato De short Tá gente Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É um vídeo Bem rápido mesmo Eu posso ter enrolado Alguma coisa Mas eu gosto De explicar certinho Pra vocês Se você tem alguma dúvida Por favor Comente aqui nos comentários Que eu vou estar ajudando Todo mundo Se você tem alguma Coisa que queira saber Sobre as ferramentas Do Youtube Comente aqui também Que eu vou fazer o máximo possível Para estar gravando um vídeo E publicando aqui Resolvendo isso Para vocês